e sejam bem-vindos ao canal o incrível zé e no vídeo de hoje faremos um quiz com 30 perguntas sobre países mais uma pergunta bônus quantas você acerta e se você gosta desse tipo de conteúdo seja inscrito em nosso canal e ative o sino das notificações então vamos ao desafio de hoje em qual país americano fica a cidade mais alta do mundo colômbia equador bolívia ou peru peru a cidade de la rinconada fica uma altitude de 5.100 metros qual país tem o território mais coberto por árvores no mundo colômbia rússia brasil ou suriname suriname o suriname tem cerca de 93% do território coberto por florestas qual país possui a maior biodiversidade do mundo peru tailândia brasil ou estados unidos qual país formou até 2006 um país junto com a sévia albânia croácia montenegro ou eslovênia montenegro o país serve montenegro existiu entre 2003 e 2006 qual é o maior país do mundo canadá estados unidos china ou rússia rússia a ilha de páscoa pertence a qual país frança equador chile ou panamá chile qual país da américa do sul foi colonizado pela holanda guiana suriname equador ou chile suriname a colonização aconteceu até 1975 qual é a principal potência econômica da europa alemanha frança itália ou reino unido alemanha qual é o país mais populoso da áfrica áfrica do sul marrocos nigéria ou egito a nigéria recentemente a nigéria ultrapassou brasil entre os países mais populosos do mundo qual é o maior país da áfrica e egito argélia nigéria ou áfrica do sul qual país da américa do sul tem a menor área territorial suriname uruguai guiana ou equador suriname suriname o suriname tem cerca de 160 mil quilômetros quadrados qual é o país mais populoso do mundo canadá estados unidos china ou índia a índia a índia tem cerca de um bilhão e quatrocentos e trinta milhões de habitantes a groenlândia é uma região autônoma de qual país islândia estados unidos dinamarca ou canadá dinamarca dinamarca as ilhas faroé pertencem a qual país noruega dinamarca suécia ou finlândia dinamarca dinamarca o dragão de komodo é um animal típico de qual país tailândia indonésia malásia ou filipinas indonésia indonésia o dragão tem esse nome por causa de uma ilha chamada komodo qual país cediu a primeira copa do mundo de futebol méxico francia brasil ou uruguai uruguai esta copa aconteceu em 1930 sei lão é o antigo nome de qual país asiático siri lanka nepal bangladesh ou tailândia siri lanka a mudança de nome aconteceu em 1972 quando o país deixou de ser uma colônia do reino unido celta e melídia são cidades espanholas que ficam na oceania américa ásia ou áfrica áfrica essas duas cidades espanholas fazem fronteiras com o marrocos a capital de qual país está dividida por um muro alemanha chipre ucrânia ou letônia chipre nicose está dividida em duas partes uma controlada pelos turcos e outra controlada pelo governo chipreota romanche é um idioma falado em qual país armênia romênia suíça ou itália suíça o romanche é uma das quatro línguas faladas na suíça qual país tem um mapa de seu território em sua bandeira belize guiana chipre ou síria chipre o galo é um animal símbolo de qual país França Países Baixos Bélgica ou Alemanha França o espanhol é um dos idiomas oficiais de qual país africano Guiné Equatorial Guiné Bissau Togo ou Burkina Faso Guiné Equatorial Neste país também é falado português, francês e inglês além de línguas crioulas A Coreia do Norte não faz fronteira com Rússia, Coreia do Sul, China ou Japão Japão Qual desses países não fazia parte da antiga Iugoslávia? Montenegro Eslováquia Sérvia ou Eslovênia Eslováquia Antigamente a Eslováquia fazia parte da Tchecoslováquia com a Tchequia Antiga República Tcheca Em qual país fica a sede do Mercosul? Argentina Uruguai Brasil ou Paraguai? Uruguai Essa sede fica na capital Montevideo O português é um idioma oficial de qual país asiático? Timor-Leste Laos Mianmar Qual é o maior país formado por ilhas? Nova Zelândia Filipinas Tailândia Indonésia Indonésia A Indonésia é formada por mais de 14 mil ilhas no Oceano Índico Qual é a capital da República Dominicana? Nassau Havana Santo Domingo ou Porto Príncipe? Santo Domingo Pergunta final Santa Cruz de la Sierra É a maior cidade de qual país? Bolívia Peru Colômbia ou Paraguai? Bolívia Pergunta bônus Qual é o maior e mais populoso país da América Latina? Colômbia Argentina México ou Brasil? Responda nos comentários Sua participação é muito importante para o nosso canal Então pessoal, este foi o nosso quiz de hoje Diga-nos agora nos comentários quantas questões você acertou e de onde você é para que eu esteja mandando um alô para você Cada comentário é muito importante para o nosso canal Comente O alô especial de hoje vai para Alonso Araújo Ivone Nunes de Guaxupé, Minas Gerais Francinete Mendes Valquíria Veloso de São Paulo Daniel Moreira de Teixeira de Freitas, Bahia Carolina Marta Alexandre Zordã Alaide Gomes Cecília Campos e a todos os inscritos e visitantes do canal Ajude o canal Inscreva-se Deixe o seu like e compartilhe este vídeo Isso é muito importante para nós Muito obrigado por ter assistido Veja também algum destes vídeos E aí E aí E aí E aí E aí E aí